Grande parte do seu território é mar e este não é um contrassenso, é uma das grandes belezas de Cascais, a vila virada para o oceano que nos acompanha neste bilhete postal de água e areia. Esta é uma das melhores formas de conhecer a costa e as praias de Cascais. É verdade, eu diria que onde nós nos encontramos podemos usufruir da costa, desde Cascais até Carcavelos. Estas belíssimas praias podem ser usufruídas por este paradão magnífico onde todos os dias do ano, eu diria que quase 365 dias do ano, se pode fazer aqui exercício, se pode passear, se pode praticar jogging, se pode comer nestes belíssimos restaurantes e apreciar esta paisagem fantástica que efetivamente Cascais tem. E agora tiramos o pé da areia para mergulhar bem fundo no mar, com o marégrafo. E a questão que se impõe, José, é esta. O que é um marégrafo? O marégrafo realmente é um mecanismo que registra as amplitudes das águas do mar. Neste caso, aqui em Cascais, durante os sete dias da semana. Mas também vai registrando alguns fenómenos. Não prevê tsunamis, não prevê ciclones nem tremores de terra, mas se eventualmente ocorrer, relativamente perto, como é evidente, ele registra. De regresso à praia, encontramos a Duna da Crismina e porque é que este também pode ser considerado um bilhete postal de Cascais, não? Aqui onde nós nos encontramos é a Duna da Crismina, um sítio importantíssimo e único aqui no Conselho de Cascais, onde, através destes passatices onde nós nos encontramos, podemos fazer a interpretação de todo este núcleo da Crismina. E foi o bilhete postal feito com as tonalidades do azul do mar, que partiu para distintas paisagens emolduradas pelo oceano. Mas Cascais oferece mais cores, mais cenários, paisagens e experiências. Mas essas ficam para você, para vir até cá e descobrir.